Muito bem, estamos aqui na Expo Inter 2022 falando um pouquinho da erva mate Princesa do Vale. É uma erva 100% orgânica, natural. Eu gostaria de falar contigo aqui que tu é de Ilópolis, né? Ilópolis, a melhor erva mate é de Ilópolis. Mas explica um pouquinho, por que orgânica? Qual que é a diferença e por que o consumidor deve procurar pela erva mate orgânica? Oi, tudo bem? A erva mate orgânica que a gente faz, a produção própria a gente tem, né? A gente não usa insumos, adubação química também não, pesticidas não. E por que o produtor, o consumidor, tem que procurar esse tipo de erva? Cuidar da saúde, né? A saúde em primeiro lugar, né? Uma erva suave, né? Que não vai fazer mal, né? Isso aqui o pessoal tem que procurar. O pessoal tomando de marrão com uma erva mate orgânica vai estar consumindo, vai estar gerando saúde. Gerando saúde, com certeza. Isso aqui o pessoal pode dar para as criancinhas, assim ó, que vão estar tomando assim uma coisa assim ó, de procedência. Uma coisa assim que não vai fazer mal. Isso aí é... Bom, deixa eu mostrar aqui, olha aqui ó, tem erva mate, qual que é a diferença delas aqui para a gente explicar para o pessoal que vai nos acompanhando? Aqui a gente tem a linha convencional também por trás, né? Daí essa convencional a gente ainda usa, vamos supor assim, algum produto químico, vamos supor assim, para adubação. E a orgânica não. Não, a orgânica ela é totalmente orgânica, né? Só com adubação orgânica a gente não usa agrotóxicos nela, né? E aí como diz aqui, né? Sua saúde agradece. Sua saúde agradece. Tá aí, direto de Lópolis, Princesa do Vale. O pessoal pode procurar nas melhores lojas. Em Bento Gonçalves, por exemplo, onde que o pessoal encontra em Bento Gonçalves? Em Jardim Blauto, que a gente vende bastante. Ela é uma casa dos produtos naturais. Ensina Distribuidora, na Toreba e vários outros campos ali na região. Tá aí, então, diretamente da Expo Inter, erva mate Princesa do Vale.